Música Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! E como é bom estarmos reunidos como família Shalom para celebrar a Páscoa do Senhor, para celebrar a vitória da vida sobre a morte. Estamos separados, mas ao mesmo tempo unidos pelo mesmo amor, pela mesma vocação e pelo mesmo carisma. E juntos vamos dar ao nosso Deus o louvor de gratidão como almas esposas. Somos 17 artistas que preparamos para você esse momento de alegria e de louvor, um show de Páscoa para juntos celebrarmos a vitória do nosso Deus. Música De manhã, bem cedinho, todos correram lá, com as a branca e o passarinho, foram depressa amar. Eis que bem forte dispara o coração, quanta surpresa lá não estava, não. Foi por mim e por você que tudo aconteceu, o amor que por se dar nunca, jamais morreu. Fim do três dias, grande poder civil, doce mistério, Jesus que ressurgiu. Vida nova fez brotar e então compreender que uma pedra fez rolar para nos fazer viver. E entre as mortas não dá mais para encontrar quem vive reina para nos fazer amar. Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu, 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 Jesus E o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é incomparável, inigualável, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, para mim e para você. Abra o seu coração e deixe esse amor se instalar, o choque da ressurreição do Senhor. Nenhum olho contemplou o que tens preparado, nem ouvido algum ouviu o que tens para teus amados, Senhor. Senhor, o teu amor superou, me surpreende a cada instante, o teu amor me inflamou, me roubou pra si. Já não posso mais recusar o teu amor apaixonado, lado aberto sempre a se dar, como refúgio, como fonte de paz. Mais, infinitamente mais eu vou, no teu amor mergulhar, me confiar a cada instante. No abandono esperar, permanecer em ti, eu vou, eu vou. Senhor, permanecer em ti, Senhor. E agora nós vamos da Diaconia diretamente para São Paulo com Ana Gabriela. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa! Que alegria estarmos juntas, reunidos nessa grande festa, nosso Senhor Jesus que ressuscitou e com Ele nós também ressuscitamos. Sueli, muito obrigada pela alegria de ter você cantando conosco e vamos continuar a nossa Páscoa da Família. Como é bom poder estar em tua presença. Em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Nova terra, nova terra, novo céu, tu vens trazer o nome. O que era vendo já passou, tudo se renovará. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, diante do rei vencedor. E toda língua confessará, só tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Enxugarás o nosso pranto. Nossa sede, tu saciarás. Então serás pra sempre o nosso Deus. Então serás pra sempre o nosso Deus. Nós seremos povo Deus. Nós seremos povo Deus. Todo joelho se dobrará, diante do rei vencedor. Só tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Jesus ressuscitou. E por isso, nós juntos cantamos. Jesus ressuscitou. E disso somos testemunhas. Nós ouvimos. Ele é Cristo e Senhor. Admirável de força e vencível. Príncipe da paz. Pobres de toda a terra, ouvir as palavras que vou dizer. Alegre-se do nosso coração. Exulte vossa língua. Repouse na esperança vossa carne. Pobres de toda a terra, veja essa grande luz. Toca as chagas gloriosas. Recebe a vida. Diz em mim, amor, te onde estás? Qual a tua vitória? Pelo Rei da glória, fostes vencida na cruz. Na cruz. Jesus ressuscitou. E disso somos testemunhas. Nós ouvimos. Ele é Cristo e Senhor. Majestoso, glorioso. Príncipe da paz. Pobres de toda a terra, veja essa grande luz. Pobres de toda a terra, pro implementar e fiducioso. Do seu coração. Pobres de toda a terra proibir. Faz grande, folo, fostes vencida na cruz. Na cruz Ressuscitou E disso somos testemunhas Nós o vimos Ele é Cristo e Senhor Admirável de força e vencível Príncipe da paz Jesus Ressuscitou E disso somos testemunhas Nós o vimos Ele é Cristo e Senhor Majestoso, glorioso Príncipe da paz Tu és Jesus O príncipe da paz Ressuscitou Ressuscitou Jesus Ressuscitou Feliz Páscoa E fiquem agora com Léo Zanin Boa noite, Gabi Feliz Páscoa E que alegria Estarmos juntos Celebrando essa grande festa Como família está lá Para isso nós vamos cantar, né? Ele é o Deus que salva Ele é o Deus que salva Ele é o Deus que lida, que faz felizes e milagres, que se abri na terra a acontecer Foi Ele quem sobrou a variação das carras dos céus Foi Ele quem abriu o mal, temei o que ao seu povo fez passando Foi Ele quem abriu o seu povo, não vou lhe perder Se Ele venceu a ponte, pode o coração, também, eu sou bem A Ele, eu também, eu também, eu também, sou bem A realeza, a majestade, o meu amor Alguém vive para sempre o princípio de mim Aquele que é, que era, que há de mim A realeza, a majestade, o meu amor É de poder A realeza, a majestade, o meu amor Alguém vive para sempre o princípio de mim Aquele que é, que era, que há de mim E nós queremos ainda testemunhar que Jesus verdadeiramente ressuscitou Que Ele é real, que Ele tocou as nossas feridas e nos ressuscitou com Ele Tudo parece um sonho O que me aconteceu A uma porta se abriu Vejo Jesus afundar Eu era triste e cansada Apoitada pela dor Vejo Jesus e me chamou Filha, vim me morar Tudo parece um sonho Tamanha minha alegria A luz que vê em meus olhos Venceu a escuridão A luz que vê em meus olhos Venceu a escuridão Jesus Cristo É real Ele vive em mim Venceu Todo mal Todo mal Jesus Cristo Jesus Cristo É real Jesus Cristo Ressuscitou Venceu Todo mal Todo mal E é isso aí O show vai continuar E eu quero chamar agora, direto de Fortaleza, nosso irmão Guto É com você, Guto E aí, Leozinha, Feliz Páscoa Feliz Páscoa pra ti, pra tua família, pra tua missão Deus abençoe todo mundo Feliz Páscoa, meu querido irmão, minha querida irmã Você que é do Brasil Você que é de todos os lugares desse canto Desse Brasil e desse mundo Sejam muito bem-vindos Essa é a nossa Páscoa da família Shalom E nós estamos muito, muito, muito felizes Porque Cristo ressuscitou Sim, verdadeiramente ressuscitou Aleluia E é com essa alegria É com essa felicidade Que nós vamos cantar Os louvores do Senhor Vamos cantar alegremente Porque o Cordeiro Molado Deu a vida por nós Mas ele morreu Mas ele ressuscitou E a morte Não tem mais a última palavra A última palavra é de Cristo Ressuscitado Por isso vamos, com alegria, cantar juntos Cordeiro vencedor Que vem marchando uma grande multidão Incontáveis línguas, povos e nações Vem para adorar Diante do Cordeiro vencedor Com suas vestes brancas e palmas nas mãos Cantando, ousando ao rei A salvação A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono A Ele toda honra Oh, 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 oh Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Oh, 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 toda glória. Oh, 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 ao correr. Oh, oh, aleluia. Oh, 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 amém. Toda a glória ao Cordeiro Aleluia, Aleluia Amém É isso aí galera, então Agora eu queria cantar junto com vocês O amor que veio da experiência com Cristo ressuscitado Que salvou a minha vida, transformou a minha vida Vamos cantar juntos De todas as coisas que vi neste mundo Nada se compara à Tua Em mim sinta o Senhor De todas as coisas deste mundo Nada é igual ao Teu infinito amor Dizem que cego estou E que Jesus tornou-me assim Mas na verdade sei que apaixonado estou Por Ti Senhor Por Ti Senhor E quero toda a minha vida Viver assim Só para Ti Perder tudo Tu mudar Ficar somente para mim Com o Teu infinito amor Pois nada nesse mundo Pois nada nesse mundo Porque apaixonado estou Por Ti Senhor Por Ti Senhor E quero toda a minha vida Viver assim Só para Ti Viver assim Só para Ti Senhor 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 Gente é isso Muito obrigado Pela presença de vocês Pela atenção de vocês A festa não acabou Ainda tem muita gente aqui E eu queria chamar Diretamente da Diaconia Shalom Em Aquiraz Meu amigo Gustavo Austerno Hoje eu resolvi quebrar tudo Nesse passo Trouxe meu violão Se faltou minha corda Eu era desafinado Mas eu tenho uma partilha Para fazer com vocês Todos os dias Os pássaros vêm cantar Na minha janela E todos os dias Eu tenho uma experiência De que no meio De todos esses males Que estão acontecendo Com a humanidade Realmente o louvor Não pode faltar Para os nossos males E eu digo para Jesus Muito obrigado Por mandar Todos esses pássaros Para que com eles Eu possa recobrar A minha esperança De que tudo vai passar E peço a Jesus Que pelo louvor Dos pássaros Que muitas das vezes Falta no nosso coração Ele possa cumprir A sua profecia De que tudo isso Vai passar Vamos lá Um pássaro Pousou em minha janela Trazendo um novo canto De esperança Acalmando o meu coração No canto Ele trazia a profecia Que todo mal Que me angustia Logo vai passar Passarinho vai Voa pra mim Perto de Deus Diz pra Ele Que os filhos seus Confiam na promessa Confiam na promessa Que tudo vai passar Passarinho vai Voa pra bem Perto de Deus Diz que a Ele Que os filhos seus Confiam na promessa Confiam na promessa Que tudo vai passar Eu sei que tudo vai passar Tô de máscara Mas eu tô sorrindo Eu tenho espaço pra você Deus te abençoe Eu te faço O nome é santo Tá bom Se lembramos a Cristo Aquele que nós Venceu E com sua luz Dissipou a escuridão A escuridão em nós Tempestades não podem abalar a fé De quem o Senhor De quem o Senhor encontra proteção Nada, nada Nada, nada nos calará Nada mais nos impedirá Te erguer De quem é que é verdadeiro O Senhor rendemos O Senhor rendemos Todo o nosso amor Se ressuscitou Se ressuscitou No abismo da morte Ele nos salvou Sim Ele venceu Ele venceu Basta olhar de onde nos tirou Senhor Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Shalom Boa noite, Gustavo Feliz Páscoa É uma grande alegria Estarmos aqui reunidos Como família Shalom Pra mim é uma grande honra fazer parte desse show de Páscoa Aqui é o meu cantinho das lives Tudo em preto e branco também Aqui inclusive E vamos deixar de falar, vamos cantar Eu quero fazer aqui pra vocês hoje duas versões especiais E super exclusivas Pra vocês aqui hoje E espero que vocês gostem Vamos parar de falar e vamos cantar Vamos lá Alegria reluz nos teus olhos Todo amor que sonhamos um dia Dissipando as trevas do medo Que havia em nós O teu sopro invadindo o peito Recriando em nós toda a vida De tuas mãos e de teu lado aberto A paz vem enfim Vivo estás hoje aqui Reunindo os corações em ti Imensa alegria e felicidade Tua glória entre nós Vivo estás hoje aqui Reunindo os corações em ti E missa alegria e felicidade Tua glória entre nós O teu sopro invadindo o peito O teu sopro invadindo o peito E missa alegria e felicidade O teu sopro invadindo o peito Tua glória entre nós O teu sopro invadindo o peito Vivo estás hoje aqui Reunindo os corações em ti Reunindo os corações em ti E missa alegria e felicidade Tua glória entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Vamos pra próxima Quem sabe canta aí Único amor Única paz Único bem Que pode saciar Meu coração Plenamente Fora te procurei Foi dentro Foi dentro que te encontrei Quero me entregar A esse amor Eternamente Ó infinito amor Eu quero render meu ser Ao teu ser Que jorra da cruz Em sangue E água Derramados Do teu coração Em meu coração Trocando Trocando a morte Em ressurreição Pulsando em mim Um novo amor Apaixonado Quero ouvir vocês lá Jesus 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 Um coração Apaixonado Mais uma vez Mais uma vez Quero ouvir vocês Cantem Jesus 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 Um novo amor Apaixonado 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 Oh Amém Gente, muito obrigado aí Pela paciência de vocês E por vocês estarem aí Escutando nós todos Aqui nesse show Eu agora quero Passar a bola Para minha amiga Nossa irmã Laura Salvador Diretamente da Diaconia Shalom Lá na cidade de Aquirá E Ceará É com você aí Laura E eu vou ficar aqui Assistindo todos Que eu não sou besta Quero ouvir todos Não quero perder nada E vocês também escutem todos Que tá bom demais É com você Laura Boa noite Feliz Páscoa Yuri Feliz Páscoa Pra você que está em casa Curtindo esse show Eu me chamo Laura Salvador E vim cantar com você Louvar o nosso Salvador Simbora Essa noite de aleluia Essa noite de louvor A nosso filho Que ressuscitava está Incomparável Deus Amigo meu Amado meu Quem poderá nos separar Do teu amor Morte ou dor ou guerra Ou sorrirão Nada é maior Que a bondade Do teu coração O teu amor Me conquistou Tua ternura Me alcançou Como não te adorar Me entregar Me entregar Corresponder Ao teu amor Que feriu O meu coração E me ergueu Com seu percão Todo louvor A ti Aquele que Tudo em mim Realizou Realizou Quero amar-te mais Bem mais que a mim Naqueles que a mim Naqueles que tu amas Quero amar-te mais Bem mais que a mim Naqueles que tu amas O teu amor O teu amor Me conquistou Tua ternura Me alcançou Como não te adorar Me entregar Vou responder Corresponder Ao teu amor Que feriu Meu coração E me ergueu E me ergueu No seu perdão Todo louvor A ti Aquele que Tu em mim Tu em mim Realizou Não posso Não posso Não posso mais Me perca Nos devolver Nos devolver A graça Senhor Nós te louvamos E cantamos Porque Tu és Respirar Esse fogo que arde em minha alma Abraça meu coração Esse fogo que arde em minha alma E fuma, consome Esse fogo que arde em minha alma Eu queimo de amor Cor de Jesus Eu queimo de amor E o fogo me atrai E tudo que eu quero é deixar eu construir contigo Jesus 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 Aquele que a morte venceu Jesus Eu queimo de amor E o fogo me atrai E tudo que eu quero é deixar eu construir contigo Eu queimo de amor 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 E tudo que eu quero é deixar eu construir contigo Eu queimo de amor Eu queimo de amor Eu queimo de amor É especial aqui No coração da igreja Em Roma Nesse coração ardente de amor Estamos pertinho do coração do Papa Francisco E daqui de Roma Para o mundo inteiro Queremos desejar essa Santa Páscoa Páscoa O tempo em que as nossas feridas de dor Se tornam feridas de amor Feridas de glória Essa é a nossa experiência Canta junto comigo Vai Encontrei meu lugar Encontrei o meu lar Infinito, eterno e santo amor Em teu aberto coração Nele encontro o perdão Nele a salvação Nele a vida divina Glória o esplendor De tua ressurreição Quero tocar E assim meu coração Reviverá Quero adentrar Perder-me em teu amor Render-me aí Morar As marcas gloriosas Da tua cruz Em teu corpo santo As marcas gloriosas Da tua cruz Em teu corpo meu Jesus Quero beijar E toda paz em ti Vou encontrar Quero adorar E a chama dessa luz Que arde Que emana do teu peito A todos A todos Vou levar As marcas gloriosas Da tua cruz Em teu corpo Em teu corpo Santo As marcas gloriosas Amas da tua cruz Somos novas criaturas O velho Não existe mais É o tempo novo O túmulo ficou pra trás Agora é glória Ressurreição Vida Quem sou eu Para que lembres tanto assim de mim E me cerque com tanto carinho E proteção Quem És tu Amor Que nunca Desistiu De mim E com paciência Me trouxe Até aqui Para me Despousar Então Deixo Que as chamas Do teu Infinito Amor Me consumam Por inteiro Até que não Reste Nada Meu Mas Tudo Seja Teu E Tomado Pela Força Da tua Ressurreição Sinto tua Vida Em minha Carmo Já Não vivo Eu Mas Vive o Amado Meu Eternamente Em 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 Oh Doce Eterna União Que Que Supera Toda Imperfeição Que Com Amor Juntas Coisas Tão Desiguais Para Manifestar Sua Glória E o Seu Poder Oh Doce Eterna União Que Supera Toda Imperfeição Que Com Amor Juntais Coisas Tão Desiguais Para Manifestar Sua Glória E o Seu Poder Poder Então Deixo que as chamas do teu infinito amor me consumam por inteiro até que não Tu Reste Nada Meu Mas Tudo Seja Teu E Tomado pela força da tua ressurreição sinto tua vida em minha carne e já não vivo eu Mas Mas vive o amado meu eternamente em mim Ó Doce Eterna União Que Supera Toda Imperfeição Que Com Amor Juntais Coisas Tão Desiguais Para Manifestar Sua glória e o seu poder Ó Ó Doce Eterna União Que Supera Toda Imperfeição Que Que Com Amor Juntais Coisas Tão Desiguais Para Para Manifestar Sua glória E o seu poder E o seu poder E o seu poder Uma Feliz Páscoa Santa Páscoa Cristo Ressuscitou E direto de Aquirais Na Diaconia Geral da Comunidade Shalom Milene Otu do Missionário Shalom Vai Milene Feliz Páscoa Para você Muito obrigada Padra Cristiano Eu sou Milene E a gente vai entoar esse canto de salvação Que se chama Amazing Grace Amazing Grace How sweet How sweet The sound That saved A wretch Like me I'm lost The sound Was Lost But Now And Down Was Light But Now I See The Was Amém. 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 Muito obrigada. Vamos voltar pertinho em Fortaleza com meu irmão, Rafael Morelos. Muito obrigada. Olá Milênio, olá família, xalom. Que grande alegria poder estarmos juntos celebrando essa Páscoa. Estamos distantes, é verdade, mas nunca estivemos tão unidos. E vamos cantar porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos lá. Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos É graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel, a cordiga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei mais ao contrário Vim e virei para cantar as grandes obras Do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos E este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele ajudemos A pedra que os pedreiros A pedra que os pedreiros rejeitaram A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra no lar A pedra que os pedra que os pedreiros rejeitaram A pedra que os pedreiros rejeitaram Nós alegremos-nos e nele ajudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós E essa segunda música que eu quero cantar para vocês agora É uma das músicas mais fortes Fruto de uma experiência que eu tive com Deus e com carisma Uma das mais fortes dos últimos tempos Sou muito grato a Deus por essa canção Porque ela é fundada também Em uma passagem que é muito cara para nós Como carisma, que é João 20, 19 E através dessa canção Eu peço para que Deus venha por fim A toda agonia A todo medo que ainda possa existir no seu coração Para que você possa crer Que em Deus sempre haverá esperança Em Deus sempre nós poderemos recomeçar e acreditar Então, você se faz repousar Jesus veio e se pôs no meio deles E disse Shalom Mostrou-lhes as mãos e o lado Shalom Shalom Como o Pai me enviou Assim também eu vos envio Sopra sobre nós, Senhor Como naquele dia Põe fim a agonia Que ronda Que ronda o nosso coração Sopra sobre nós, então Teu Espírito Santo E faz repousar Sobre nós a Tua paz E mesmo quando nossa fé falhar E mesmo quando nossa fé falhar O Teu amor sei que insistirá Quem nos dá Quem nos dá Quem nos dá A experiência A experiência E o Teu lar Teu Espírito Santo Teu Espírito Santo Coração E a irmã Que é a compositora Nós queremos cantar Deus Por causa de Sua bondade Misericórdia Misericórdia Fidelidade Misericórdia Eu canto Eu canto louvores A Deus A Deus A Deus Por causa de Sua bondade Misericórdia Fidelidade Amém Amém Continuemos cantando louvores a Deus E agora cantando com Pedro Relembrando essa experiência Que ele teve com o ressuscitado Vamos lá? Canta comigo O meu barco Eu deixei na praia Pescador De homens insististe em me chamar Tão fraco, tão pequeno Eu te seguirei Mesmo sem nada pra te dar Quero ouvir Tua voz Tua voz me perguntando Tu me amas Mais que a tudo e todos Eu bem sei Que sou tão pecador Que sou tão pecador Eu sei que te neguei Mas o amor é bem maior Maior que minha fraqueza Que minha inconstância Ele é maior Ele é maior que todo medo E é por amor Que digo sim Apacentarei Os teus Abro as portas Do meu coração Sem medo Sem medo Descanso 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 para o coração Maior Maior que minha fraqueza Maior que minha fraqueza Portas Do meu coração Sem medo Sem medo Só tuas palavras Só tuas palavras são Descanso para o coração Só tuas palavras são De vida eterna Só tuas palavras são Descanso Descanso para o coração Descanso para o coração Obrigada gente de participar desse momento Agora a gente vai todo mundo pro Rio de Janeiro Com o nosso grande Davidson Silva Feliz Páscoa Davidson Tchau pessoal Merci beaucoup Amanda Pinheiro Diretamente de Paris, França Deus abençoe Músicas maravilhosas Como sempre Deus abençoe E eu quero desejar a você que está nos assistindo Feliz Páscoa O Senhor ressuscitou Aleluia Verdadeiramente Ele ressuscitou Na minha vida Na sua vida Aleluia Toma posse disso aí Meu querido e minha querida E nós como família Shalom Estamos felizes demais Por nessa noite Juntos Eu aqui na minha casa Você aí na sua casa Mas na mesma alegria Alegria da ressurreição de Cristo E eu gostaria que você cantasse comigo essa canção Bora lá? Então bora Vamos lá Vamos lá Eu mais Oh 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 Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência tua Já não ouvia mais a tua voz Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sem te pulsar A alegria dos que crente Poder ouvir tua voz dizendo-me Põe aqui tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti Portanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua paz Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência tua Já não ouvia mais a tua voz Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sem te pulsar A alegria dos que crente Poder ouvir tua voz dizendo-me Põe aqui Põe aqui tua mão Torna-te um homem de fé Põe aqui tua mão Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti Portanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua paz Eu sou a tua paz Toca o meu coração Toca o meu coração E o medo se vai Glória a Deus Glória a Deus, meu querido e minha querida E eu gostaria de partilhar E eu gostaria de partilhar uma outra canção Deus nos alcança sempre E essa canção fala justamente disso Um Deus que nos alcança com a sua mão Mesmo nas mais profundas Mais profundos lugares onde nós nos colocamos Deus vai lá e nos alcança com a sua mão Seu braço forte e santo Sim, eu vou Onde ninguém vai Eu vou Na mansão da morte Eu sou Teu salvador Não desisto de ti Sim, eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Te devolver a paz Segura minha mão Aqui não é o teu lugar Segura minha mão Eu vim te levantar Seguro a tua mão Eu te levo comigo E onde eu estiver Lá comigo Estarás Sim, eu vou Onde ninguém vai Eu vou Na mansão da morte Eu sou Teu salvador Não desisto de ti Sim, eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Pra te salvar Te devolver a paz Segura minha mão Aqui não é o teu lugar Segura minha mão Segura minha mão Estarás Comigo estarás Comigo estarás Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Aqui não é o teu lugar Segura minha mão Segura minha mão Eu vim Eu vim Eu vim te levantar Segura tua mão Segura tua mão Eu te levo Comigo E onde eu estiver Lá comigo Estarás Glória a Deus Bendito seja Deus Pela sua ressurreição Feliz Páscoa pra você Agora com vocês Sibeli e Pedro Diretamente de Fortaleza Deus abençoe Valeu Davidson Desse Rio de Janeiro lindo Nosso Rio de Janeiro Né amor? É Então vamos lá cantar Continuar essa festa maravilhosa A Páscoa da Família Shalom Vamos lá Caminhávamos Caminhávamos Tristes Sem direção Sob o peso Da morte Da dor Mas tu entras Em nossas estradas E com nós Tu caminhas O que era Escolhe-se Vida A vida Recebe De ti Tua palavra Esculsa A frieza Em nossos Corações Tua presença Abraza O nosso ser Tu escolhes Conosco Permanecer Nossos olhos Se abrem E não há mais noite Se o sol da justiça Está Entre nós E não há mais Perdoece Conosco Manda a vida Nossa paz O Cordeiro E no lado Nosso ser O Céu O Céu Ó Esposo ressuscitado, bendito fruto que rependeu da amor e da cruz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu permanece conosco, mão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, ó Esposo ressuscitado. Ó Cordeiro imolado, bendito fruto que rependeu da amor e da cruz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Ó Cordeiro imolado, bendito fruto que rependeu da amor e da cruz. Ó Cordeiro imolado, bendito fruto que rependeu da amor e da cruz. E aí? Agora a outra. A outra? Essa é das antigas, gente. Né? Graça e majestade. Graça e majestade. Pessoal das antigas, gosta e é particularmente ama também. E é isso que nós queremos, Jesus, te bendizer. Te dê toda a glória e toda a graça. Com muita alegria. Te louvar. Te render todo amor. Que tu mereces, sim. Todo o amor do mundo. Graça e majestade estão sempre diante de ti. Senhor Deus soberano, reino entre nós. Tua presença em nosso meio. Tua presença em nosso meio vale mais do que tudo que se possa encontrar. Graça e majestade estão sempre diante de ti. Senhor Deus soberano, reino entre nós. Tua presença em nosso meio vale mais do que tudo que se possa encontrar. Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos, majestade, majestade, majestade. Te exaltamos, majestade, majestade. Moldade, kunade, medieido etc. Te adoramos, majestade, majestade, majestade. Te adoramos, 236. Te adoramos, majestade, majestade,enser anda. Majestade, majestade, Tua vontade reine sempre sobre nós, Tua vontade reine sempre sobre nós. Gente, agora a gente quer chamar lá de Brasília, Cassiane Lima. Aê, Keké, pra você. Cidere, Pedro, Deus abençoe saudade de você, que sim, Cristo ressuscitou, ressuscitou na minha vida e ressuscitou também a sua. Vamos com alegria, na maneira que a presidência de Deus não sai sobre você. Vinde, escutemos cantando ao Senhor, alegres lotemos em festa a casa do Pai. Vinde ao banquete do Seu grande amor, pois aquele que estava morto voltou a viver. Toda adoração, toda louca, sempre é o porteiro, santo e vencedor. Toda as nações cantarão na glória e as miséria, guarda do Senhor. É eterna, eterna, sua misericórdia. 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 Toda adoração, toda louca, sempre é o porteiro, santo e vencedor. Toda as nações cantarão na glória e as miséria, guarda do Senhor. Toda adoração, toda louca, sempre é o porteiro, santo e vencedor. Que nos priva de tantas coisas, mas nos dá o essencial. Nesse tempo de voltar a Ele, de nos cantar que Ele é a nossa paz. Ele é o Deus das nossas vidas. É a Ele que nos proclamamos e anunciamos. É Ele o dono da nossa vida. O timbre do nosso amor, do nosso amor, do nosso amor. É o Deus. Amém. Os pés do mensageiro Que anuncia paz E proclama Boas normas Que anuncia a salvação E que diz que Deus é rei Somos a voz Do Cristo que ressuscitando está Que todo mundo O Salvador Ele é a nossa paz Somos a voz Do Cristo que ressuscitando está Que todo mundo O Salvador Ele é a nossa paz E mesmo Que o mundo Queira me enganar E mesmo Que os homens Quero me calar Eu não vou Desistir Quero com a minha vida Anunciar Somos a voz Somos a voz Somos a voz Do Cristo que ressuscitando está Que todo mundo Que todo mundo Reclamemos a verdade Que é Cristo Ressuscitado no meio de nós Deus abenço Boa noite Que alegria Estarmos aqui Estarmos aqui Nesta noite da ressurreição Celebrando a ressurreição de Cristo Como família Xalou Acabamos de ouvir até a Senna Que cantou maravilhosamente bem para nós Nos ajudou a rezar Nos ajudou a celebrar a ressurreição de Cristo E agora estamos aqui Eu e o Pedro Júlio Na capela da Casa da Paz Que é a nossa casa comunitária Com o Santíssimo aqui do lado do Sacrário A presença de Jesus Vivo e ressuscitado Mas assim como a gente está aqui nesse Sacrário A gente está também no Seu Coração E nós vamos juntos cantar e celebrar A vitória de Cristo nas nossas vidas Um novo dia surgiu E o povo cantava nas teus rios Um entre santos Meu pai e irmão Tua glória A resplandecer Novo povo a trilhar Um caminho aberto Por Tuas mãos Obra um novo enfim Já podemos ver Nova criação Somos nós este povo Alcançado por Tua luz Fruto da Tua obra A cruz O Senhor nosso Deus Que merece o voto Todo o nosso amor É o rei Que venceu Amor veio a vitória Amor veio a vitória O Senhor nosso Deus Que merece o voto Todo o nosso amor É o rei Que venceu Amor veio a vitória Que venceu Que a poderão vai embora Resucitou Resucitou Um só povo, um só povo, um só mundo pra Teu louvor Tua igreja, três coisas, eu lembro o Teu amor Sobre o amor, atestoso, orgulhoso, vencedor Todos juntos, todos em festa, no banquete que não te entrarás O Senhor, o nosso Deus, que merece o todo Todo nosso amor é o Rei que venceu Amor, venho a vitória, amor, venho a glória O Senhor, o nosso Deus, que merece o todo Todo nosso amor é o Rei que venceu Amor, venho a vitória, amor, venho a glória Ressuscitou 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 Sim, Ele ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós E assim como Tomé, nós também experimentamos a graça De poder tocar do lado aberto de Cristo E assim confiar e acreditar na sua ressurreição Que vence todos os nossos pecados Que vence todos os males que existem em nós Com isso juntos, junto com Tomé, junto com toda a igreja Unidos com a igreja, vamos cantar esta verdade da respeição de Cristo Que nos alcança Foi um segredo do teu coração Que me despojei dos medos de então Entre as muralhas de Jerusalém Acreditei porque vi e toquei Em tuas mãos as feridas de amor A me abençoar, me trazer a paz Diante de mim não quiser te esconder Os teus segredos de vida e de ser Porque tu és o meu Jesus Meu Deus, meu Senhor Minha vida e caminho Meu céu, meu amor Meu Jesus, meu Deus, meu Senhor Minha vida e caminho Meu céu, meu amor Quando em teu lado aberto eu pude tocar Sentia a verdadeira vida pulsar Um peixe escuretando o meu coração Eu creio em ti Creio em ti Porque tu és o meu Jesus Meu Deus, meu Senhor Minha vida e caminho Meu céu, meu amor Meu Jesus, meu Deus, meu Senhor Minha vida e caminho Meu céu, meu amor Meu Jesus, meu amor Meu Deus e Senhor E é isso aí O nosso show não pode parar Agora eu vou chamar o nosso querido irmão Guilherme Pontes Que está lá em Aquiraz Na diaponia Shalom Para cantar com a gente Guilherme, Cristo ressuscitou Aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou Uma alegria estar com você aqui nessa Live SH Comemorando, celebrando a vitória de Jesus E a ressurreição de Jesus Então vamos cantar, vamos celebrar Vamos lá Como povo redimido Resgatado por tua cruz Povo eleito, povo santo Celebramos teu amor Entraremos por tuas portas Entre lindos de louvor Novas vestes, novo canto Nossa herança é suceder Glorioso Rei Vencedor na cruz Por teu sangue, enfim Temos a paz Todas as nações Irão te adorar Neste dia que Não terminará Seja uma nossa voz Seja eterno nosso sim Ao redor do teu altar Para sempre Ao Rei dos eis que vem Honra, glória e louvor Nossa vida, nosso amor Para sempre Para sempre Glorioso Rei Vencedor na cruz Por teu sangue, enfim Temos a paz Todas as nações Virão te adorar Neste dia que Não terminará Não terminará E vamos rezar também Junto Cantar ao nosso Deus O nosso hino de amor Aqui estamos diante de ti E nos prostramos para adorar Senhor Deus do universo Soberano entre as nações A ti rendemos Todo louvor São incontáveis Os teus feitos de amor Que alegria Adorar-te Nosso amado Rei Senhor Jesus 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 Filho de Deus Ressuscitado Que passou pela cruz Recebe o nosso Hino de amor Amado Amado Salvador Tudo que temos Queremos te dar Tudo que somos Então derramar Aos teus pés Aos teus pés Qual perfume Santo 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 A ti a honra A glória E o louvor Merece todo o nosso amor Recebe nossa gratidão Nossa vida Seja no coração Seja no coração Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo Ei, canta aí vai admiration Ei, 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 ei Merece todo o nosso amor Recebe nossa gratidão ximal Que donations Missão Seja no coração Tu és santo, tu és santo Santo Feliz Páscoa pra você E agora fique com ela Débora Pires, direto de São Paulo Xalão Obrigada Guilherme por ter cantado a Ressurreição junto com a gente E agora eu quero convidar você a cantar com a família Xalão A Ressurreição de Jesus Cristo está vivo e nós precisamos celebrar isso com a nossa vida Mas nós também precisamos anunciar essa boa nova Então cante comigo e se deixe eu enviar pelo Senhor, tá certo? Vai, resposta vai Diz ao homem que ele é amado Diz ao homem que Cristo ressuscitou Uma resposta que parte de Deus Para dizer ao mundo Cristo ressuscitou Uma resposta que provém de Deus Oferecidas nações pela sua igreja Vai, resposta vai Vai, diz ao homem que ele não está só Vai, resposta vai Diz ao homem que ele é amado Diz ao homem que Cristo ressuscitou Diz ao homem que Cristo ressuscitou Vai, diz ao homem que Cristo ressuscitou Diz ao homem que ele não está só Vai, resposta vai Diz ao homem que ele não está só Cristo está vivo Cristo está vivo Ele ressuscitou e ele vive em nós E nós precisamos de gritar isso ao mundo Diz a isso com toda a nossa vida Ele está vivo E a gente não vai só, sabia? Maria vai junto conosco Fazer esse anúncio Esse anúncio vivo Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa, mãe Consolo do pobre e do pecador Roga por nós, ó mãe De toda a ternura Que a mãe chora com os que choram Mãe Que acolhe o aflito Que busca a paz Roga por nós Quem sob o teu manto Encontra o seu lugar Mesmo em meio a lágrimas Céu na terra Já encontrará Em teu abraço a paz Em teu olhar a proteção Canção mais bela Deus Esconderijo Seguro Para os teus Canta o nome dela Dessa que vai te enviar também Maria 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 Nós somos Teus Maria 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 Nós somos Teus Em Teu Abraço a paz Em Teu olhar A proteção Canção mais Bela Deus Esconderijo Seguro Para os teus Vai resposta e anuncia que Cristo ressuscitou Xalão Xalão Jesus Ressuscitou Disso Somos testemunhas Nós o vimos Ele é Cristo E Senhor Admirável de força Está invencível Príncipe da paz Onde toda a terra Ouvir as palavras que vão dizer Alegre Alegre sim Vosso coração Exulte Vossa língua Refuse na esperança Vossa carne Tu que anda nas nevas Vê esta grande luz Toca as chagas gloriosas Recebe a vida Desenfia a morte Onde estás Qual a Tua vitória Eu reino a glória Com Jesus vencida Na cruz Na cruz Jesus Jesus Ressuscitou Jesus Somos testemunhas Nós o vimos Ele é Cristo E Senhor Nós estamos Gloriosos Em seguida a paz Amém Amém Inclusão E Amém Onde Em toda a terra Ouvir As palavras Que vão dizer Amém Alegre-se, vosso coração, exulte, vossa língua, repulse na esperança, vossa carne. Tu que anda nas trevas, nessa grande luz, cobras, chagas gloriosas, recebe a vida, desenfia o monte. Onde estás? Qual a tua vitória? Pelo Rei da glória, fostes vencida na cruz, na cruz. Jesus, 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 somos testemunhas, nós vivos. Ele é Cristo e Senhor, majestoso, glorioso, princípida, paz. Jesus, 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 somos testemunhas, nós vivos. Jesus, 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 Jesus Sinto o perfume de Cristo se derramar E encher a terra Sinto o perfume de Cristo se derramar E encher a terra Sinto o perfume de Cristo se derramar E encher a terra Sinto o perfume de Cristo se derramar E encher a terra 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 E encher a terra